Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para mais um vídeo muito legal de Pico Nico! Isso! Galera, nós estamos no jogo aqui, cara. Esse camaradinha aqui, eu não gostei muito dele não, tá? Ele tá parecendo com o Senhor Morte. Ah! E sabe o que a gente conseguiu? Fala aí, brother. Com esse senhor aqui? Ele é... a gente, tipo, tá no pé de feijão, ó. Ele é o gigante do pé de feijão, galera? Ó, você tava no pé de feijão ali, né? Tô vendo. Ih, sabe? E ele falou que eu posso realizar um desejo. Sabe qual foi o meu desejo? Qual? Ter braço. Ah, coloca o braço do Pico Nico, mano! Ficou muito legal esses braços aqui nele. Gente, realizamos o desejo do Pico Nico. E eu ainda tenho uns outros aqui, esse daqui de raio-x, ó. Que pena que o Senhor Morte não tem nem osso, cara, olha lá. Não, quando coloca assim nele com visão raio-x, parece que ela é um anjinho. Parece, mas só parece. Você volta ao normal... Ele... é o bosto. Ele virou o terror. É. Hoje eu vou continuar com o braço, porque eu gostei do braço. É, os bracinhos é legal. É. Vamos descer, então? Aham. Galera, hoje não dá pra me jogar Pico Nico Lux. Essa versão aqui só dá pra jogar uma. É. Só se ser tipo futebol ou tipo competição que dá pra jogar. Dá pra jogar de dois. Aí, ó, o Senhor Blue aí. Oi. Ele parece uma lâmpada. É, né? Eu ia entender que todo mundo aqui é estranho. Tipo, não sei. Esse aqui parece uma coxinha. Parece... Hum, cara, faz isso não, mano. Não comi nada ainda, não. Hum, parece tanto uma coxinha. E parece... Esse aqui parece uma pipoca. É. E ainda tem um... Esse mundo é tão maluco que olha só onde eu vou. Vamos lá. Aí... Será que é onde que eu vou? Vai ser até igual o Goku conseguir andar nas nuvens. Ó, legal, cara. Eita. Dá pra fazer ela tipo de um veículo. Olha só. Uai! Uou! Viu isso? Esse é o passarinho mais esperto do mundo. Ah, socorro! Desse jeito nenhum predador vai conseguir pegar nenhum dos filhotes dele. É. Eu ainda tenho uma passagem secreta aqui, nossa. Hum! Uh! Tá fazendo pipoca? Hum, pipoca, mano. É o que é? Parece que tem uma de pipoca aqui jogada no chão, né? Ih, você não pegou nada? Já saiu daí, já? Aqui, ó. Já tem pipoca. Eu vou comer. Hum, delicinha. Eu amo pipoca. Pipoca é bom, cara. Ainda mais assistindo na televisão ainda. Peraí, o que é isso? Assistindo os vídeos do Lugigama. Campeonato de chute? Rolando? Ah, deve ser o campeonato de futebol. Ah, basquete! Basquete ou futebol? E tem esse carinha aqui que quer competir com a gente. Ó, ele é atleta, ó. Aham. Vamos tentar ver se a gente é bom. Vamos lá, bora, bora. Gente, olha lá. Agora é o Lucas versus o senhor Rosinha. É. Quando eu joguei com ele, eu já perdi. Não, mano. Vamos ver se ele é mais esperto que o Luz. Que o Lucas sempre ganha de mim, às vezes. Às vezes, né? Às vezes não, sempre. Uou, ponto pra você, cara. Ponto de novo. Ih, senhor Azulzinho. Senhor Rosa. Você tá... Não, não. O vídeo é que eu não posso chutar ele. Pode não? Ih, ponto pra ele. Boa. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Aí, você chutou ele sim, é. Mais uma. Nossa, na trave. Na trave. Ai, é. Não, não. Tem que ser rápido. Vai empatar. Vai empatar. Ai, o senhor Azulzinho. O senhor Rosa é meio esperto, cara. Ah, eu odeio. Ele fica me chutando. Você não consegue chutar ele. Nossa, na beirada. Quase deu sexta. Quase deu sexta. Deu sexta. Não, volta pra lá. Não quero que você... Vou lá, gente. Ponto, ponto. Vai, sai pra lá, seu Rosinha. Ai, corre. Corre mais do que ele. Corre mais do que ele. Corre mais do que ele. Sai. Sai. Isso. Muito bem. Gente, esta é uma batalha difícil de acertar quem vai ganhar. Ai, nossa. Quase você fez sexta contra. Ela tá embolando a voz. Não pode deixar ele ganhar. Vai dar certo agora. Vai dar certo. Mais uma. Sai, Rosinha. Sexta. Ganha, ganha, ganha. Ponto para nós. Eu sou o melhor do mundo. Receba. Nossa, você é bom nisso. Valeu por jogar comigo. Cara, era só uma competição, mas eu queria ganhar. É. É. Não é, Lu? Eu também. Ninguém compete pra perder, né? É. Vamos lá, então. Ó, legal. Essa da competição é da hora. Esse aí é o tio dele, ó. Ai. Eu. Ah, tem que ter uma passagem secreta. Muito bem, cara. Vamos lá. Vamos lá. Estamos igual o jogo do Super Mario. É verdade, né? Desceu, Thaya. Só faltou os canos. É. Se fosse um cano isso daqui. Como é que você tá no metrô agora? Ah, gente. Isso aqui, na passagem secreta, é tipo o metrô. Ó, você quer ir pra floresta ou pro lago? Pode ser pra floresta? Tá, então vamos pra floresta. Vamos lá. Ah, é o metrô, cara. É, ó. É tipo o metrô. Ah, beleza. Fomos pra algum lugar legal. A verma? Ó, porque eu pensei, o lago vai ter só o lago, né? É. É um lago. Agora a floresta tem várias coisas. Quer dizer, não é só o lago, não. É tipo o mundo. Tem mais coisas nele? Aham. Vamos lá. Mas o chão é tudo azul? Vamos pra mata, então. É melhor. Vai cá. Ó, legal. Jogou o seu ambiente, já, mano. Viu? Aham, bem bacana. Oi? O gráfico, então, deixa eu te falar. Deixa eu te fazer isso aqui. Ó, ela joga bolinha e você vai precisar dela, com certeza. Uai. Ó, o esquilinho, cara. Ah, que legal. Deixa eu ver. Deixa eu chegar dentro. Não chutou na bola. Você tem que chutar, ele é igual chutar a bola de futebol. Ih, o esquilinho vazou. Ó. Oxe, não tem nada ali. Deixou um esconderijo secreto, deu pra guardar as nozes dele. Verdade. Mais certo. Tô levando as nozes de todo mundo. Ah, pulou. Aí não dá pra sair, não. Ah, eu queria entrar aqui dentro. Sem chance. Ou será que o meu braço tá atrapalhando? Não, não é, não. Essa bola aí, qual o sentido dela aí? Eu não sei porque tem uma bola no meio de nada. O cara falou que a gente precisa de um triângulo, mas ela não sei como conseguir um triângulo. Ah, mas qual o sentido que vai fazer e pousar ele aí? É. Ah, vamos sair, vamos continuar. Vamos continuar conhecendo o local. Ah, é, bora continuar, né? Uhul. Uhul. Ah, e como eu fazia isso o tempo que a gente não jogava, eu comecei a jogar mais. Mas eu, agora eu sou o rei da dança. O rei da dança? Aham. Calma a dancinha então. Aqui, ó. Tá igual aquele bichinho do Segredos Animais, quando solta ele, que ele fica batendo pra lá e pra cá. É. Vou colocar minha mão de volta, porque eu não quero ficar sem minha mão. É. Minha mão é preciosa. A mãozinha ficou nota 10. Quer jogar o joguinho? Ah, eu joguei, Vi. Nossa. É um joguinho meio estranho. Esse jogo é raro, gente. Ah, não pode deixar cair no chão, não. É. Vai pro lado, não. Ai, vencei, Vi. Ai, tá. Você quer sair? Tá, tá. Vai. Vai, gente, vai lá. Não pode deixar cair. Quietinho. Bolinha. Bolinha. Não tô com medo. Tá indo bem. Não, não, não. Ah, perdeu. A bola, o piquinho dele. Quer tentar? É só você clicar no ar pra deixar a bola pular. Vai, vai, minha bola. Ih, boa. Pera aí, mais uma. Nossa. Eu tava despreparado. Vamos lá. O meu recorte... X. Vamos lá, gente. Vai dar certo. O meu recorte foi 4 até agora? É muito difícil esse jogo. Ah. Ah, você conseguiu 4 também. Você conseguiu 4? Não, você. Será que você consegue agora? Você tem que clicar no ar, pai. Pra bola pular alto. Ah, então beleza. Vamos lá. Agora dá certo. Eu boiei, gente. Eu boiei. Eu boiei. Boa. 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 Ah! Deu neguinho em mim. Vai lá, vê se você consegue mais. Foi 3? Deixa eu tentar só mais uma vez. Deu neguinho em mim direitinho, cara. Ó. 1. 2. Ah! 2. 2, 2, 2, 2. Mas que agora eu consigo. Agora vai lá, vai. Eu vou tentar ir mais que você. Eu bato o seu recorde. 2, 3. Ai, 3. Daí. Vamos ver se eu for mais de 3, galera. Até agora o recorde nosso foi 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Ai, 3, mano. Se a bola tinha ido um pouquinho mais perto do seu, você teria conseguido 5, eu acho. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito! 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 Ai, eu não quero tentar, não. Vamos sair daí, cara. Foi bom, hein? Vamos pro lago, porque eu acho que o lago tem mais coisa. Eu sei. Também acho que sim. Aqui. Vai, entra. Agora é o lago. Bora pro lago. Bora. Vamos pescar um pouco, né? Vamos lá pegar uns mexilhão. Vamos pegar um tucurê. Eu inventei esse nome. Mas existe um, não tucurê, mas tucunaré. Vai. As águas clarinhas, areia branquinha, areia amarela, né, cara? Olha, o que tem aqui? Ele tá supando, cara. Pegando um arondinho. Olha, o que é legal? Bem-vindo. Tô com preguiça de ler. O bom que esse daí já abóia. Ele já é igual uma coxinha, já abóia de uma vez. Ei. A abóia é minha. Deixa que abóia é dele, cara. Vamos terminar. Vamos andar pra frente. Deixa o cara lá. O cara tava de boa, curtindo o solzinho dele. Você fez o cara cair, velho. Eu sou mal. Mal, muito mal. Eita. O que é uma passagem secreta? Ah, não. Eu sou um tronco. Ah, eu acho que a mata é mais legal, cara, do que a lagoa. Eu também. Eu esqueci quando eu batalhei com o robô. É por isso que tá tudo lagado. Tá lagado? É, a mata foi bem mais legal do que aí. É. Galera, então é isso aí. Esse jogo foi muito legal. PicoNico sempre traz novas aventuras para nós. Então é isso aí, galera. Não ficam por aqui. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau.